Saviors, do Green Day, um retorno à forma Três décadas depois de lançar seu álbum de estreia, Duo Key, o Green Day lançou seu décimo quarto álbum de estúdio, Saviors O álbum é uma mistura de rock punk, rock clássico e baladas acústicas, e marca um retorno à forma para a banda A faixa título, Saviors, é um hino rock'n'roll que declara o compromisso da banda com o rock e roll A música é propulsiva e cheia de energia, e o refrão é cativante Outra música que se destaca é Dilema A música é um rock melancólico e suingante sobre os desafios da vida adulta A letra é honesta e introspectiva, e a voz de Billy Joe Armstrong é poderosa O álbum também inclui algumas canções mais leves, como 1981 e Corvette Summer Essas músicas são divertidas e despreocupadas, e são uma boa mudança de ritmo do rock mais pesado do álbum As letras de Armstrong são uma mistura de temas pessoais e sociais Em Dilema, ele canta sobre seus problemas com o alcoolismo e o amor Em American Dream is Killing Me, ele satiriza o sonho americano E em Living in the 20s, ele aborda o tiroteio em massa de King's Soopers em 2021 Em geral, Saviors é um álbum forte que mostra que o Green Day ainda está em forma A banda combina seu som punk clássico com elementos de rock clássico e baladas acústicas Criando um álbum que é ao mesmo tempo emocionante e reflexivo Então já sei pro, essa seleção é de